Futebol, futebol, de Moscou a Mossoró, a paixão é uma só. É dia de partida, seja no estádio ou no sofá de casa, quem chegar por último fica sem lugar. 11 jogadores em cada kamanda. Calma aí, está acompanhando? Não vai pensar que eu estou falando de comanda de restaurante. Kamanda, em russo, quer dizer time de futebol. Voltando para o jogo, cada kamanda canta o seu hino, os jogadores se posicionam e o mate vai começar. Não, não é chamate não. Mate é como se fala partida em russo. E qual é a parte mais emocionante de uma partida de futebol? Se você pensou no gol, acertou. E faz gol, leva gol, gol contra, descanteio, pênalti, cartão amarelo, cartão vermelho. A maior emoção mesmo é na hora da vitória. Tchau, 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 tchau.